E aí galerinha do YouTube, e aí galera do canal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Carneiro com vocês, e eu trago pra vocês aí uma nova saga, que é a saga aí detonando Castlevania Lords of Shadow Castlevania Senhor das Sondas Então eu vou dar início aqui nesse gameplay incrível, é um jogo fantástico E eu vou chegar até o final com vocês aí, mostrando tudo pra vocês E depois eu vou simplesmente detonar o game, acabar com o game de ponta a ponta Então vamos lá, primeiramente aqui, eu vou ajustar o brilho Nas falas, nas cenas, eu vou ficar quieto, tá? Aqui a dificuldade, tem a conquista de dificuldade, mas eu vou começar no guerreiro Que seria o normal, então bora lá A gente enfrenta o ruído e o desespero O mundo está mudando, mas a esperança resta nos corpos dos povos Mas ele vai ser testado, testado para os extremos limites da endurância humana e além Esta noite, ele vai ser testado, procurando os deuses antigos Arredado com um amuleto que o levou aqui Esta noite, ele vai começar sua jornada em oblivio Vamos começar aqui A luta para a supremacidade é eterno, inévitável A vitória é o objetivo natural de todas as criaturas neste mundo Eles vão matar e morrer por seu tipo de domínio Muitos chamam esta luta eterno, equilibril A balance entre a luz e a escuridão Muitos chamam esta luta, tempos sem esperança Muitos chamam esta luta, que é um testo de Deus para fortalecer nosso espírito Muitos chamam esta luta, que é um testo de Deus Talvez isto é simplesmente uma mentira Talvez isto é verdade Talvez isto é verdade Talvez a escuridão come para engolir uma humanidade E nós estamos testando o fim do mundo Muitos chamam esta luta E vamos embora Talvez a escuridão Talvez um estímo Iniciado o nosso game, pessoal Então vamos lá X faz ataques diretos e Y faz ataques em área Ok? Se eu morrer bastante, eu corto, tá, pessoal? Vocês sabem, a gente jogar e falar ao mesmo tempo É um pouco complicado, tá? Mas vamos lá aqui Então eu utilizei o X e o Y Vamos dar uma geralzinha, aqui é o tutorial do game Aqui é a fonte de saúde Onde a gente consegue recuperar a nossa saúde Indo até a saúde, e aqui no Xbox você aperta o RT Ok? Isso acaba voltando o seu sangue, beleza? Agora vai vir os próximos lobins Esses lobins aqui vai ensinar alguns ataques para nós Vamos lá E aí, lobinho? Opa, controle A pilha Só um instante, deixa eu trocar a pilha aqui, pessoal Caramba Cadê as outras pilhas? Deixa eu pegar as pilhas boas aqui Só um momento Isso aqui é ruim, né? A gente não corta, não A gente não edita, não Vamos lá, vamos Beleza Oh, caramba Caiu Calma, peraí Já começou mal, hein? Ai, caramba Beleza Beleza, vamos lá Agora vai, agora vai Calma aí, lobinho Nisso ele vai ensinar como os inimigos caírem Eles vão deixar alguns itens algumas vezes, né? Pode ser que eles deixem itens Aqui nós pegamos as dagas A dagas Seria uma faquinha Vamos chamar de faquinha No início nós temos apenas 5 facas Engraçado que elas explodem Você joga nos lobinhos e eles explodem Pessoal, lembrando que eu joguei esse game aqui Até mais ou menos ali quando você pega a garra Aquela garra do poder E você dá um socão Então eu realizei 4 conquistas nesse game aqui, tá, pessoal? Aqui vai ensinar a segurar o inimigo E você tem que esperar o círculo externo Quando ele passar pelo segundo círculo Aí você aperta o botão Não adianta apertar o botão RT e LT Que não funciona Tem que ser o botão A, X, Y ou B, tá? Alguns desses botões Se você matar algum inimigo Você ganha experiência Mate alguns inimigos até obter aí 25 de experiência Então vamos lá Esses lobinhos 5 de experiência Então vamos matar aí Quantinha de 5 lobinhos Tchau Bom, bom, belo desvio, hein? Bom Sucesso! Beleza Agora aqui a gente consegue comprar Alguns ataques Ok, esse é o seu livro de viagem Compre alguns ataques Então vamos lá Vamos dar uma olhada em todos aqui Esse é o ataque direto Esse é o ataque em área Como usar a segunda arma Pular, né? Muito simples Agarrar, né? RT E sobre a experiência Beleza, tranquilo Você consegue comprar aqui nos movimentos avançados Esse aqui já tá tudo comprado Vamos dar uma olhada Esse aqui é o combo 5x o X Aqui é 8x o Y Ataca em área Caramba Muito bom Aqui é o Ryzen Strike Que é o X e A Que ele só Ele consegue subir o inimigo E aqui é o Y e A Que ele faz tipo um furacão Guilhotina A gente vai comprar guilhotina Que é pular Que não fala em pular, né? Ele fala em The Air Mas tinha que falar o pular Você tem que pular Segurar o X Ele vai dar essa Vamos chamar essa correntada no chão Vamos lá Boa Eu já acabei de informar Aqui também você mata um inimigo Que aparece lá na lista de inimigos Igual o Castlevania Sinfonia da Noite Agora vai vir o Warg Vamos dizer aí o Lobão O pessoal da AD é tudo com medo, né? E também tem os desafios, pessoal Que é o Streeal Que é Toda vez que você passa uma fase Você tem que jogar novamente pra fazer o Streeal E depois jogar novamente Então é muito legal É, fica assim Então apertando o Y aqui É mais ou menos um Kicktime Event Então é mais ou menos Bloqueio Aperte e segura a LT Sucesso! Agora ele vai Se não me engano Ele vai dar o uso Esse ataque Você não consegue Muito rápido Esse ataque que ele concentra Só ter essa luz aí Você não consegue Bloquear Então você tem que colocar Opa Então, cara A alavanquinha de movimento Você coloca pra um dos lados Pra esquerda, pra direita Pra trás, pra frente E aperta o LT Que ele desvia Uma esquiva, né? Opa É esse daí Esse poder concentrado aí Ele não consegue Pra voltar rapidamente Aperta o A E que recover Bora Beleza Agora é a cena Nessa ceninha aqui Ele vai subir ali É uma cena épica É uma cena que A primeira vez que eu joguei Isso aqui Eu fiquei fascinado Com essa cena Ele faz um oivo aí Mostra a lua Muito bom E aqui vai ter um tronco Do seu lado Você tem que segurar a RT Pra pegar esse tronco Na hora que o olho dele Piscar agora Você aperta a RT Ele vai pular E vai atravessar O coração Do ARG Cara Ele tem que ser muito forte Pra fazer isso Quantos quilos Tem um bicho desse, cara? 600, 700, 800 quilos Não é à toa Que é o Gabriel Belmont Eu não vou dar spoiler Da história Eu sei algumas coisas Eu não joguei esse jogo Até o completo Mas eu já estudei Um pouco desse game Vou ficar quietinho Quem é você? Eu sou Gabriel Eu passei aqui Se procurando A guardia da liga Você é da ordem? Eles te enviaram? Como eu encontrei? Ele... Ele vai encontrar você Na floresta Então nosso cavalo aí Duro igual pedra Engraçado, né? Triste agora A gente vai ter que seguir A pé aqui Essa grande jornada, né? E a gente tá À procura de Pan Que é o espírito da floresta Então vamos lá Aqui você consegue comprar As skills Abriu bastante skills aqui Mas por enquanto A gente só tem 70 Deixa isso pra depois Então vamos continuar aqui Agora vamos para a segunda fase Ok? Isso aqui é o mapa mundo E você pode visitar aí As fases Então aqui a gente passou A dificuldade normal E tem o trial Que nem eu comentei Nesse trial Nessa fase Você tem que finalizar Matar o lobão Com pelo menos Um sobrevivente Né? Tinha aqueles três Aqueles três homens lá, né? Três aldeões Pelo menos um dos aldeões Tem que ficar vivo E você matar o lobão O Warg, né? O Great Warg O Grande Warg Então vamos lá Vamos para a segunda fase aqui Que é uma fase aí que Desculpa pessoal Perdoe Aqui você vai andar Com o espírito da floresta Que é um cavalo Vocês vão ver aqui Vamos lá Bora lá The one god Comes to drive out The many But here In this place God's influence Is thin And threadbare The old god Still holds sway Here Few venture This far Into the wood He is disturbed By dreams Dreams That gnaw At his very soul He will rest For the night But rest Will not come easy The battle Has left him weakened But he knows The dream Will return And though He fears Nothing On this earth Yet his nightmares Sap the strength Within him And leave a cold Grip on his heart Tomorrow He will use The old hunting path Long has it been In disuse But for now He dreams What motivates a man To confront the challenges That most of us Would run from Condemning him To solitude Exposing him To defeat And death The answer Is love A force so powerful That all reason Becomes blind to it Blind to all things Even the truth Loss of love Can make a man Desperate Desperate enough To do anything To bury the truth To hide from its pain I hear you seek the guardian of the lake I will take you to him But we must be quick Climb onto my bank Hurry O guardião do lago É isso que nós estamos procurando Vocês viram aí um pouco da história O que tá atribulando a nossa alma, né? Que é a morte da nossa amada Maria A gente quer entender o que aconteceu, né? Então vamos lá Aqui explica como é que você anda aqui no cavalo Então vamos lá É a mesma coisa Com o X você ataca diretamente E com o Y você ataca em A O que é muito simples Você coloca Pra direita E depois que ele piscar Você aperta RT Automaticamente vem uma selinha E ele faz tudo pra você Não precisa fazer nada Aqui novamente Coloca o direcional Aqui pro lado De onde está o inimigo Aperta o X E não precisa nem usar o A Muito fácil Muito simples Sem dor de cabeça Beleza Esse Gabriel é fantástico Fiz um vídeo uma vez Uma live se não me engano Desse game aqui Aqui pessoal Tem uns coletáveis Aqui eu peguei Um medalhão da vida Primeiro medalhão Tem que pegar 5 Pra aumentar a sua saúde Então eu voltei pra trás E peguei um medalhão ali Depois eu vou fazer Eu vou jogar com vocês tudo Depois eu vou fazer um vídeo Dedicado A coletáveis Que é justamente pegar Tanto os pergaminhos Que é os scroll Como pegar também aí Os medalhões Tem o medalhão da vida O medalhão da flor Vocês vão entender Então vamos lá Aqui isso é novidade Na verdade eu tô falando Nem prestei atenção Eu tenho que fazer O que ele tá pedindo aí Tentar bloquear Quando o inimigo atacar Aí ele faz esse Esse perg Perg não Perg não Perg Você vai fazer esse perg Como se fosse um perg Na verdade é um perg Fiquei falando aqui Bater nos inimigos Nem prestei atenção Então se você Apenas bloquear Rápido Você vai fazer esse perg É fácil É fácil Não pode carregar Então vamos usar As adagas Vai ser engraçado Agora lá Colominha Atacar Não vai explodir Dessa vez não explodiu O bicho ficou em pé Lá Meu Meu amigo Aqui novamente Pessoal Atacar as laterais Sem novidade Esse jogo é fantástico Não tem muita experiência Com o Hack and Slash Mas Este jogo aqui Eu achei fantástico Porque assim Eu gosto muito da saga Castlevânia Aí uniu Esse game Com o Castlevânia Hack and Slash Eu joguei muito pouco Hack and Slash Na verdade Não joguei Hack and Slash Para falar a verdade Agora uma ceninha Aqui Novamente Aqui Sem novidade Aqui é o seguinte Tem que matar Os Deve matar Os lobinhos Depois matar O Warg Eu não sei Se a pronúncia Está certa Tá pessoal Warg Se estiver errado Vocês coloquem Nos comentários Por favor Calma Calma bichão Está bravo Opa Sai Vacilo Se ele não Concentrar Você consegue Na perna Só posso morrer Se não me falha A memória O desafio Dessa fase Aqui É justamente Passar a fase Sem utilizar Sem restaurar Seu sangue Agora vai ter Uma ceninha Fantástico Presta atenção Depois que ele Pular a ponte Você vai ver Que tem Duas estátuas O homem De uma mulher Se olhando É linda Essa cena É uma cena De tirar foto De colocar no quadro Não posso passar Daí Nós estamos procurando O guardião Do lago Essa cena Fantástica 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 Homem na esquerda Mulher na direita Fantástica Essa cena Isso daí Isso daí Olha lá Ele sai andando Como se nada Aconteceu Como eu disse No vídeo anterior Toda vez Que eu vejo Essa cena Eu dou risada A cara De galã De novela Mexicana Olha lá Muito hilário Isso daí Muito engraçado O cara luta Com lobos Luta com todo mundo Vai lá Pula do cavalo O cavalo Desaparece No meio da ponte O cara Gira E sai andando Como se nada Tivesse acontecido Paiassada Como diria Meu sobrinho Então vamos lá Pegamos a gema Aqui Batamos Tudo isso de inimigo Vou continuar a quest Aqui Estamos com 400 De skill E vamos parar Por aqui Pessoal Já está chegando A 22 minutos Nosso vídeo Então aqui O trial Como eu disse Você finalizar a fase Sem recuperar o sangue Sem recuperar a saúde Beleza E tem uma conquista Que você tem que Fazer todos esses trials Beleza pessoal Então vejo vocês No próximo vídeo Esse foi o vídeo De número 1 Foi o vídeo De início Da nossa gameplay Aqui do detonado Desse game também Beleza pessoal Então vejo vocês No próximo vídeo Obrigado por assistir Não se esqueça De se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilhar E deixar um grandissíssimo Um bom like Muito obrigado Valeu Fui